Olá a todos, meu nome é Ricardo e sou professor de Química Orgânica da Universidade Federal de Alagoas. E o assunto da aula de hoje é álcoois. Álcoois são compostos que possuem um grupo hidroxila, o grupo OH, e são caracterizados por nomes que terminam em O. O fenol, por exemplo, etanol, aqui o prefixo et relativo à presença de dois carbonos, ciclopentanol, um composto cíclico com cinco carbonos, e ambos tendo o grupo hidroxila. O fenol é um tipo especial de álcool, é composto por um grupo hidroxila ligado diretamente a um anel fenil. Os fenóis substituídos são extremamente comuns da natureza e exibem uma ampla variedade de propriedades e funções. Então aqui eu tenho um fenol, um composto básico fenol, que seria o grupo fenila ligado à hidroxila, e aqui um fenol substituído, dois grupos hidroxila, mas um grupo aqui etilamina. Esta molécula é conhecida como dopamina, um neurotransmissor muito comum na doença de Parkinson, sua deficiência. Nomenclatura. Lembre-se que para dar nome a alcanos e alcenos, utilizamos quatro etapas básicas. Essas quatro etapas são estudadas quando nós iniciamos a teoria de nomenclatura, lá em química orgânica 1, para alcanos. E quando vamos para alcenos, para alcinos, álcoois e demais grupos funcionais, a gente continua utilizando essas quatro etapas básicas e mais uma etapa específica, dependendo do grupo funcional no qual estamos trabalhando. Por exemplo, os álcoois são nomeados usando estas mesmas quatro etapas e aplicando as seguintes rédeas. Ao nomear o composto principal, substitua o sufixo O por OL para indicar a presença de um grupo hidroxila. Então, se um alcano com cinco carbonos é um pentano, um álcool com cinco carbonos vai ser um pentanol. Ao escolher a cadeia principal de um álcool, identifique a cadeia mais longa que inclui o átomo de carbono ligado ao grupo hidroxila. Então, quando vamos escolher a cadeia mais longa para um alcano, nós escolhemos a cadeia que tenha o maior número de carbonos, independente da posição. O que tiver além dessa cadeia vai ser considerado substituinte. Para os álcoois, a regra é parecida com a de alcenos e alcinos. Nós temos sim que escolher a maior cadeia, mas a cadeia que tenha a presença do grupo hidroxila. Por exemplo, aqui nós temos oito carbonos, só que essa cadeia de oito carbonos não tem o grupo hidroxila. Então, nós temos que incluir o grupo hidroxila em uma cadeia, e a maior cadeia que contém o grupo hidroxila vai ser a cadeia principal. Nesse caso aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. O que sobrar, além dessa cadeia, vai ser substituinte. Então, a cadeia principal vai ser um hexenol. Ao numerar a cadeia principal de um álcool, o grupo hidroxila deve receber o menor número possível. Apesar da presença de substituintes alquila ou ligações pi. Então, aqui, o que está dizendo é que o grupo hidroxila vai ter prioridade sobre grupos alquil e também sobre ligações duplas e triplas. Então, nós sempre temos que escolher, denominar carbono 1, o carbono da extremidade mais próximo do grupo hidroxila. Então, aqui, o correto é chamar esse carbono de 1, de forma que o hidroxila caia no carbono 2. É errado chamar esse carbono aqui de 1, porque o hidroxila vai ter a numeração muito mais alta, caindo no carbono 6. A posição do grupo hidroxila é indicada utilizando o localizador. Então, aqui, como o grupo hidroxila está no carbono 3, nós teremos o 3-pentanol, ou pentan-3-ol. Quando um centro quiral está presente, a configuração deve ser indicada no início do nome. Por exemplo, aqui, nós temos um grupo, um centro quiral, que está no carbono 2 e tem a configuração R. Então, nós teremos o R, 2-cloro, 3-fenil, 1-propanol. É a molécula principal, a cadeia principal. É um propano com o al no carbono 1, cloro no carbono 2 e fenil no carbono 3. Então, R, 2-cloro, 3-fenil, 1-propanol. Os álcoois cíclicos são numerados a partir da posição que comporta o grupo hidroxila. Não há necessidade de indicar a posição do grupo hidroxila. Entende-se ser um C1. Então, por exemplo, ciclopentanol. Eu não preciso dizer 1-ciclopentanol, porque o grupo hidroxila vai estar necessariamente no carbono 1. Aqui, nesse caso, R, porque tem um centro quiral, 3-3-dimetil, ciclopentanol. Então, o O, o grupo OH, está no carbono 1, não preciso dizer, mas aqui no carbono 3 eu tenho dois grupos metila. Então, R, 3-3-dimetil, ciclopentanol. A nomenclatura IUPAC reconhece os nomes comuns de muitos álcoois, como os seguintes três exemplos. Os álcool isopropílico, que é o 2-propanol, álcool tercobotílico, que é o 2-metil-2-propanol, álcool benzílico, que é o fenilmetanol. Os álcoois também são designados como primários, secundários ou terciários, dependendo do número de grupos alquila ligados diretamente à posição alfa. Átomo de carbono contendo o grupo hidroxila. Então, nós temos aqui um álcool primário, pois o carbono que está ligado ao grupo hidroxila é um carbono primário, ou seja, um carbono que está ligado apenas a um outro carbono. O álcool secundário, o carbono que está ligado diretamente ao grupo hidroxila, tem outros dois carbonos ligados nele. E o terciário, porque a hidroxila está ligada a um carbono que tem outros três carbonos. A palavra fenol é usada para descrever um composto específico, que é o hidroxibenzeno, mas também é usado como nome do composto principal quando os substituintes estão ligados. Então, aqui eu tenho o fenol, que é o fenil ligado à hidroxila, só que eu posso também utilizar o fenol como nome principal aqui e colocar mais substituintes. Por exemplo, se eu chamo esse composto de fenol, eu vou partir do princípio que o carbono 1 vai ser o carbono que tem o grupo OH. Então, aqui eu vou ter carbono 2, carbono 3 e carbono 4, portanto, 4-cloro-2-nitro-fenol. Exercício 1, atribua um nome IUPAC para o seguinte álcool. Bom, este álcool é o 3R6R44-de-cloro-6-etil-3-nonanol. Então, este nome, ele vem de onde? Vamos primeiro ver qual é a maior cadeia, sendo que esta contém o grupo hidroxila. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta aqui vai ser a cadeia principal, porque é uma cadeia grande, a maior possível, que contém o grupo hidroxila. Então, a segunda etapa, eu vou escolher como carbono número 1, aquele que deixa o grupo hidroxila mais próximo da extremidade, com a menor numeração. Então, este aqui vai ser o carbono 1, porque ele deixa o grupo hidroxila como carbono 3. Se eu começar a contar daqui como carbono 1, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, neste caso, o hidroxila seria 7OH, mas eu preciso que ele tenha a menor numeração. Portanto, ele vai ser um 3OH. Então, no carbono 4, eu vou ter 2 cloros e no carbono 6, eu vou ter um grupo etil. Certo? E aqui também eu tenho, no carbono 3, um grupo quiral e no carbono 6, um carbono também quiral. Sendo que no carbono 3, a configuração é R, vamos confirmar, 1, vou colocar, 1, 2, para todo esse grupo aqui, 3, para esse grupo aqui, ele gira no sentido anti-horário, só que o hidrogênio está para frente. Portanto, 3R. E aqui, carbono 1 é todo esse grupo aqui, carbono 2 é este grupo aqui e carbono 3 é esse grupo. Então, ele gira no sentido horário. O hidrogênio já está para trás, então, R. Então, eu tenho 3R, 6R, 4, 4 de cloro, 6 etil, 3 nononol. Esse 3 aqui é para indicar a presença do grupo OH no carbono 3. Poderia ser também 6 etil, nonon, 3ol. Eu acho 3 nononol mais didático. Exercício 2. Forneça um nome e o PAC para cada um dos seguintes álcoois. Então, este primeiro álcool aqui. Olha, qual vai ser a cadeia principal? Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser um hexanol. Este hexanol tem grupo OH no carbono 2, metil no carbono 2 e 2 bromos no carbono 5. Então, 5,5 de bromo, 2 metil, 2 hexanol. Eu escrevo nesta ordem porque o bromo vem com a letra B. Então, B vem antes de M. O 5,5 de bromo vem primeiro. Apesar dele estar no carbono 5, a numeração ser maior. Mas, para escrever o nome, eu utilizo a prioridade alfabética. Letra B. Dois carbonos quirais. Vamos ver qual é a cadeia principal. Este aqui é o carbono 1. Carbono 2, 3, 4 e 5. Então, é um pentanol. A hidroxila está no carbono 1. O que eu tenho no carbono 2? Metil. Carbono 3, metil. Carbono 4, metil. Então, 2, 3, 4, trimetil. E no carbono 2, eu tenho um grupo quiral. No carbono 3, um grupo quiral. Aqui eu vou ter 1, esse grupo todo aqui, 2, prioridade metil, 3. Então, o sentido é anti-horário. O hidrogênio já está para trás. S. No carbono 3, este grupo todo aqui que contém o H vai ser 1. Este grupo aqui vai ser 2. E esse grupo 3. Então, 1, 2, 3, sentido horário. O hidrogênio já está para trás. Então, R. 2S3R, 2, 3, 4, trimetil, 2, pentanol. Aqui está errado, né? Aqui seria 1, pentanol. Vou consertar aqui. 1, pentanol. Por que é 1, pentanol? Porque, olha só, este é o carbono 1. A hidroxila está ligada diretamente no carbono 1. No carbono 2, eu tenho o metil. Este aqui é o carbono 2. Este é o carbono 2. Este é o 3. E este é o 4. Então, o 2, 3, 4, trimetil. O hidroxila, o ol, ele está no carbono 1. Então, vai ser 2S3R, 2, 3, 4, trimetil, 1, pentanol. Ficou errado aqui, mas eu já consertei. Exercício 3. Faça a estrutura de cada um dos seguintes compostos. Neste caso, são dados os nomes. E nós temos que montar a estrutura. Então, eu vou colocar o nome aqui para a gente avaliar e observar como foi chegado na estrutura. Eu tenho um cicloxenol. Está aqui o cicloxenol. 3, 3 de bromo. Ou seja, eu já sei que a hidroxila está sempre no carbono 1, quando é cíclico. Não preciso falar um cicloxenol. Posso falar simplesmente cicloxenol. E no carbono 3 eu tenho os 2 bromos. E no carbono 1 eu tenho também um centro quiral. Aqui é 1, 2, 3, sentido horário. Portanto, o hidrogênio já está para trás. R. Então, este aqui vai ser o R. 3, 3 de bromo. Não preciso falar um cicloxenol. Não preciso falar um R e não preciso falar um cicloxenol. Porque eu só tenho um centro quiral. E este centro quiral está na hidroxila. Está no carbono 1. E eu só tenho um álcool que está também no carbono 1. Não preciso dizer. Aqui é um pentanol. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar daqui ou começar daqui, a hidroxila vai cair no carbono 3. Mas se eu começar daqui, se eu chamar este aqui de carbono 1, eu vou ter o grupo metila no carbono 2. E não no carbono 4. Então, aqui vai ser 2, 3, 4, 5. Pentanol com metil no carbono 2 e no carbono 3. Então, 2, 3 de metil. E a hidroxila no carbono 3. Portanto, 3-pentanol. E aqui também eu tenho um centro quiral. Que vai ser 1. Este grupo todo aqui. 2, 3. O metilo é a prioridade 4. Está para frente. Então, eu vou ter 1, 2, 3 sentido horário. Só que a metila, que é a prioridade 4, está para frente. S. Sentido horário, inverte, vai dar S. Então, S, 2, 3 de metil, 3-pentanol. Observem que eu não falei 3S. Por quê? Porque eu só tenho um centro quiral na molécula, que está no carbono 3. Como eu só tenho um centro quiral, eu não tenho mais um centro, eu não preciso distingui-lo de outro centro. Pois só tem ele. Portanto, eu não preciso dizer que ele está no carbono 3. Simplesmente digo S. Acidez de álcoois e fenóis. Acidez do grupo funcional hidroxila. A acidez de um composto pode ser avaliada qualitativamente, analisando a estabilidade da sua base conjugada. Então, aqui eu tenho um álcool. Quando este álcool é desprotonado, ou seja, sofre a perda do próton, ele vai gerar uma base conjugada, que é o alcóxido. A base conjugada de um álcool, chamada íon alcoóxido, exibe uma carga negativa em um átomo de oxigênio. Uma carga negativa em um átomo de oxigênio é mais estável do que uma carga negativa em um átomo de carbono ou nitrogênio. Mas menos estável que uma carga negativa em um halogênio. Por quê? Porque a estabilidade aumenta nessa direção, porque a eletronegatividade também aumenta. Essa seta também vai servir para eletronegatividade. Então, quanto mais eletronegativo... E eu consigo fazer isso para átomos... Deixa eu só terminar de escrever aqui... Eletronegatividade. Eu só consigo fazer este fundamento aqui para átomos de tamanho similares, ou seja, átomos que estão no mesmo período. Por quê? Porque quando o tamanho do átomo altera, eu vou ter outras propriedades a serem analisadas. Mas como o tamanho e o número de orbitais ao redor do átomo são os mesmos, eu consigo fazer essa analogia. Qual que é a analogia? Quanto maior a eletronegatividade, quanto mais é eletronegativo, mais ele estabiliza a carga negativa. De forma que o X- vai formar uma base mais estável, mais estabilizada, do que O- que é mais estável que N- que é mais estável que R-. E R aqui vai ser um carbono qualquer. De forma que os átomos, que são os átomos que a gente está estudando nesse capítulo aqui, são os oxigênios. Ele vai ser menos estável que o elogênio, em um caso de comparação de bases, só que ele vai ser mais estável que aminas e que ânions derivados de carbono. Portanto, os álcoois são mais ácidos que as aminas e alcanos, porém menos ácidos que os aletos de hidrogênio. O PKA para a maioria dos álcoois está na faixa de 15 a 18. Então, aqui, olha, pelo PKA a gente consegue ver que o PKA aqui é maior que dos halogênios, que os ácidos derivados dos halogênios, justamente por quê? Porque a base conjugada não vai ser tão estável. Essa aqui, a base conjugada é mais estável, então o ácido vai ser mais forte. O PKA é menor. E aqui, comparando com esses dois aqui, o álcool é que vai ser o ácido mais forte, porque ele vai ter a base conjugada mais estável, a estabilidade aumenta nessa direção aqui, portanto ele tem uma base conjugada mais estável que o amideto e do que o alcanídeo aqui, de forma que o álcool vai ser um ácido mais forte que a amina e do que o alcano. Ok? Reagentes para desprotonar um álcool. Existem duas maneiras comuns de desprotonar um álcool, formando um íon alcoóxido. Uma base forte pode ser usada para desprotonar um álcool. Uma base comumente usada é o hidreto de sódio, NaH, porque o hidreto H- proporciona o álcool para gerar gás hidrogênio, que borbulha na solução. Então aqui nós temos o etanol na presença do hidreto de sódio, o íon hidreto aqui é que vai ser a minha base, então esse hidreto ele vai abstrair o próton, ele desprotona o álcool aqui para gerar o íon alcoóxido, como eu estou tratando do etanol, ele é chamado de íon etóxido, que fica aqui complexado com o sódio que é o íon espectador, portanto é um etóxido de sódio. H- juntou com H+, para formar H2, H2 é um gás, esse gás ele sobe, ele evapora. Alternativamente, é mais prático usar lítio, sódio ou potássio. Estes metais reagem com o álcool para liberar gás hidrogênio, produzindo íon alcoóxido. Então, álcool na presença de sódio, por exemplo, eu vou ter a formação do etóxido de sódio, uma desprotonação aqui pelo sódio, para formar meio equivalente, no caso, de H2. Aqui, um exercício, representa o alcoóxido formado em cada um dos seguintes casos. Então, quando eu submeto um álcool na presença de sódio, eu vou ter a formação do alcoóxido de sódio. Então, se este álcool aqui, ele é o ciclohexanol, a molécula vai ser o ciclohexanóxido de sódio. E aqui, na presença de hidrido de sódio, a mesma coisa. O hidrido de sódio também, né, pode desprotonar um álcool para formar o alcoóxido. Esse álcool aqui, ele é o 2-butanol, então eu vou ter o 2-butanol de sódio. Fatores que afetam a acidez de álcools e fenômenos. Como podemos prever de vários álcools, qual é o mais ácido? Nesta sessão, vamos explorar três fatores para comparar a acidez dos álcools. Ressonância. Um dos fatores mais significativos que afetam a acidez dos álcools é a ressonância. Como exemplo notável, compare os valores de pKa de ciclohexanol e fenol. Então, ciclohexanol tem o pKa 18, fenol pKa 10. Por que isso? Isso está relacionado diretamente com a probabilidade de fazer ressonância que o fenol tem. Quando o fenol é desprotonado, a base conjugada é estabilizada por ressonância. Então, olha aqui, é o íon fenóxido, né, após a desprotonação do fenol. E essa carga negativa pode ser distribuída ao longo do anel. Isso não acontece no ciclohexanol. Se a carga é distribuída, né, dissipada, que é ao longo do anel, ela é estabilizada por ressonância. Portanto, a base conjugada é mais estável. Se a base conjugada é mais estável, o álcool ou o ácido, no caso aqui, né, eu estou comparando duas hidroxidas na sua forma ácida, esse ácido aqui vai ser mais forte. Portanto, consequentemente, o pKa vai ser menor. Este ânion estabilizado por ressonância é chamado de fenolato, ou íon fenóxido. Com consequência dessa ressonância, o fenol não precisa ser desprotonado por uma base forte como o hidreto de sódio. Ao invés disso, pode ser desprotonado por um hidroxido. Então, fenol na presença de hidroxido de sódio, por exemplo, eu vou formar o fenóxido de sódio mais água. Aqui o ácido tem pKa10 e aqui o ácido formado é água, tem o pKa15. A reação, ela vai na direção do par ácido base mais estável, né. Então, no caso, a água que tem o maior pKa vai ser o ácido mais fraco e mais estável. Indução. Outro fator na comparação da acidez de álcoois é a indução. Como exemplo, compare os valores de pKa de etanol e tricloroetanol. Aqui o etanol com pKa16 e o tricloroetanol com pKa12, né, aproximadamente 4 unidades mais ácido. Como cada unidade equivale a 10 elevado a 1, né, então 4 unidades seriam 10 elevado a 4, isso nos diz que o tricloroetanol é de 4 ordens de grandeza, ou seja, cerca de 10 mil vezes mais ácido que o etanol. Porque a base conjugada do tricloroetanol é estabilizada pelos efeitos de retirada de elétrons dos átomos de cloro próximos. Né, então, estes cloros aqui, ó, eles têm esse efeito aqui indutivo, né, de retirar elétron por indução. E isso aqui vai estabilizar uma possível base conjugada formada aqui, né, uma carga negativa formada aqui. Vai ser estabilizada por efeito de indução destes 3 cloros. E estes 3 cloros aqui vão deixar esse carbono muito positivo. E essa carga negativa vai tender a ser estabilizada, né, por esta região aqui da molécula que ficou muito positiva devido a indução dos 3 cloros. Efeitos de solvotação. Para explorar o efeito da ramificação dos grupos alquila, compare a acidez do etanol e do tercobutanol. Então, o etanol tem o PKA16, o tercobutanol tem o PKA18. Essa diferença na acidez é melhor explicada por um efeito estérico. O íon etóxido não é estericamente impedido e, portanto, é facilmente solvatado ou estabilizado pelo solvente. Enquanto o tercobutóxido é estericamente impedido e menos facilmente solvatado. A base conjugada do tercobutanol é menos estabilizada que a base conjugada do etanol. Portanto, o tercobutanol é menos ácido. Então, o que acontece é o seguinte, olha, o etóxido, por ser um ânion menor, ele vai ter a capacidade de interagir com mais moléculas de solvente, né, essas espécies estão sempre na presença de um solvente, dessa forma elas podem ser solvatadas. O tercobutóxido sendo maior, né, olha, aqui é onde fica a carga negativa e essa região aqui vai impedir, né, a aproximação de muitas moléculas de solvente, fazendo com que ele seja menos solvatado. Mais solvatado é mais estabilizado pelas moléculas de solvente. Se este ânion é mais estabilizado, portanto, mais estável, vai ser uma base mais fraca. Se ele é uma base mais fraca, o ácido vai ser mais forte, o pKa é menor. Exercício 5. Identifique qual dos seguintes compostos deverá ser mais ácido, composto A ou composto B. Aqui nós temos a base conjugada de cada um, né, ou seja, a partir da desprotonação dessa hidroxila nós temos este ânion aqui. E a partir da desprotonação dessa hidroxila nós temos este ânion. O que acontece é que a base conjugada do composto A pode ter essa carga negativa aqui estabilizada por ressonância. Vou tentar fazer aqui a setinha de ressonância de forma que a carga pode ser estabilizada, ela pode ser localizada aqui nesse carbono, né, como nessa estrutura intermediária e aqui nesse carbono. Quanto mais contribuinte de ressonância, mais estável o híbrido de ressonância. Agora, como aqui eu não tenho essa ligação dupla, essa carga aqui não consegue ser distribuída para essa carbonila. Não consegue, eu não consigo ter um contribuinte de ressonância que vai ter a carga nessa carbonila aqui. Portanto, essa carga fica fixa, né, ela fica concentrada nessa hidroxila, enquanto essa carga aqui pode ser distribuída ao longo da molécula. Quanto mais estabilizada a carga, mais estável ou mais fraca é a base, portanto, este ácido aqui é o ácido mais forte. Este próton aqui é mais facilmente desprotonado do que este próton aqui. Em cada par de compostos abaixo, identifique qual será o mais ácido e explique a sua escolha. Bom, nesse caso aqui eu tenho dois flúor, Então, o efeito indutivo retirador de elétrons do flúor vai fazer com que esse ácido seja mais fácil, mais forte, né, justamente porque a base conjugada vai ser mais estável, estabilizada por indução. Aqui, efeito de sombra-acitação da base menos impedida historicamente. Então, essa base aqui, olha, ou no caso eu posso comparar os ácidos também, né, esse ácido aqui, olha, eu posso ter 200 carbonos aqui, não importa, né, O importante é que eles estão muito longe da carga positiva. O que vai contar aqui é o fato desse carbono aqui ter um maior grau de substituição, né, ser um carbono terciário e ao redor dele a região estérica aqui ser maior. Então, se essa região estérica é maior, essa base formada aqui vai ser menos salvatada, essa é mais salvatada, portanto, mais estável. De forma que este ácido aqui vai ser o ácido mais forte, porque gera uma base conjugada mais fraca, mais estável, mais estabilizada por interação com o maior número de moléculas do solvente. Aqui, efeito indutivo retirador de elétrons do átomo de cloro. Olha, este, a desprotonação dessa molécula vai gerar uma carga negativa que pode ser estabilizada por ressonância. A desprotonação aqui também vai gerar uma carga negativa estabilizada por ressonância. A ressonância é a mesma, porém, neste anel aromático aqui eu tenho vários átomos de cloro que vão contribuir com o efeito indutivo retirador de elétrons. Portanto, esta molécula aqui vai ser um ácido mais forte, porque além do efeito de ressonância, que tem aqui também, eu vou ter o efeito indutivo. Então, a explicação é que o efeito indutivo é que faz ela ser um ácido mais forte, e não uma ressonância, porque a mesma ressonância que eu tenho aqui, eu vou ter aqui. Aqui sim, o maior número de estruturas de ressonância. Neste caso, a ressonância, por quê? Porque a carga negativa, que vai ser gerada aqui, ou aqui, vai ser estabilizada por ressonância. Só que aqui, a ressonância só pode ocorrer no anel. E aqui, a ressonância, além de ocorrer no anel, eu posso ter uma ressonância estabilizada, uma estrutura de ressonância na qual a carga é estabilizada nesta carbonila aqui. Portanto, o maior número de estruturas de ressonância faz o átomo ser mais forte, porque a base conjugada é mais estável. Preparação de álcoois via substituição ou adição. A começar pelas reações de substituição, os álcoois podem ser preparados por reações de substituição, em que um grupo de saída é substituído por um grupo hidroxila. Então, nós temos aqui um aleito de alquilo, na qual uma substituição vai levar ao álcool. Um substrato primário exigirá condições SN2, com nucleófilo forte, enquanto o substrato terciário exigirá condições SN1, nucleófilo fraco. Então, aqui, o substrato primário, classicamente, ele sofre como SN2, por ser um substrato desimpedido, e na presença de uma base forte, nós temos, então, a substituição com a formação do álcool primário. E para o substrato terciário, que é característico, por formar carbocátion estável, esse carbocátion vai ser estabilizado por moléculas de água e, ao mesmo tempo, a molécula de água pode atacar o carbocátion para formar o álcool secundário via mecanismo SN1, ou seja, via formação de carbocátion. Como um substrato secundário, nem SN2, nem SN1, são particularmente eficazes para preparar um álcool secundário? Sobre condições SN1, a reação é geralmente muito lenta, enquanto condições SN2, por exemplo, o uso de hidróxido, como a nucleófilo, geralmente favorecem eliminação ao invés da substituição. Então, nós normalmente damos ênfase ao uso de substratos primários ou substratos secundários, sendo o primário formando SN2, o produto, e o terciário de SN1 formando o produto. O substrato secundário é lento para SN2 ou para SN1, de forma que eu posso usar o secundário para fazer uma reação de substituição, desde que eu trabalhe com outros fatores, por exemplo, solvente, grupo de saída, de forma a favorecer que a reação vá via SN2 ou SN1, apesar de ser lenta em ambos, devido ao substrato ser secundário, mas é perfeitamente possível que a reação ocorra. Reações de adição, abaixo várias reações de adição que produzem álcool. Então, aqui, ácido sulfúrico diluído, com alceno na presença de ácido sulfúrico diluído, eu vou ter um álcool via Markovnikov, hidratação catalisada por ácido. Aqui, acetato de mercúrio e boridrato de sódio, novamente um álcool Markovnikov, via processo oximerculação e desmerculação. E, alceno tratado com borano-THF, seguido por peróxido em meio básico, eu vou ter um álcool anti-Markovnikov, um processo chamado hidroboração-oxidação. Aqui um exercício para identificar os reagentes que você usaria para realizar cada uma das seguintes transformações. Então, aleto terciário sendo transformado em álcool, qual reagente que eu utilizaria aqui? Água, né? Água vai ser o melhor reagente para que ocorra uma reação de substituição do tipo SN1. Letra B. Hidróxido é um bom reagente para converter este aleto primário aqui em um álcool via mecanismo SN2. Letra C. Aqui eu tenho um alceno, sendo hidratado, né? Na posição mais substituída, e eu posso utilizar, por exemplo, ácido sulfúrico diluído para realizar este processo de adição à dupla ligação. E aqui, novamente, um processo de adição, só que, desta vez, o álcool entra, né? A hidroxila entra na posição menos substituída. Portanto, vai ser favorecida via borano-THF seguido por peróxido. É um processo de hidroboração-oxidação. Exercício 9. Identifique os reagentes que podem ser usados para alcançar cada uma das seguintes transformações. Converter um hexeno em álcool primário, aqui um hexeno. Como o álcool é primário, né? Se fosse um álcool secundário, se hidroxila entrasse aqui, seria um processo Markovnikov. Mas, como o álcool é primário, ele entra nesse carbono, olha aqui no produto, ele entra nesse carbono, o processo é anti-Markovnikov. Portanto, apenas um reagente pode ser possível, que é borano-THF, hidroboração-oxidação. E converter 3,3-dimetil-1-hexeno em um álcool secundário, né? Esse aqui é o 3,3-dimetil-1-hexeno. Este processo é possível via oximercuração seguido de redução, né? Uma vez que a hidratação, se a gente imaginar aqui que eu vou formar um carbocátion nessa posição aqui, né? Que é a posição mais substituída, o carbocátion será mais estável, o carbocátion secundário. Esse carbocátion pode migrar para cá, para o carbocátion terciário. Portanto, as condições de hidratação em meio ácido vão levar a uma mistura de produtos, né? Onde a água ataca o carbocátion primário e ao mesmo tempo ela pode atacar o carbocátion terciário. Aliás, secundário ou terciário, né? De forma que eu teria uma mistura de produtos na hidratação convencional. Bom, mas se eu utilizar oximercuração seguida por desmercuração, né? Que é esse processo reductivo aqui, nós vamos ter apenas um produto e a migração, né? A migração de carbocátion aqui não é possível. Rearranjo não é possível. Rearranjo não é possível. Obrigado.